Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso Poéticas da Fotografia Fine Art. Bom, antes de começar a falar um pouquinho sobre o termo e sobre o que é a fotografia fine art, eu acho que é importante frisar para vocês que a gente tem que levar em consideração quem está falando. Esse curso inteiro é referente às minhas pesquisas e à minha experiência com o termo fine art, com os fotógrafos que eu entrei em contato com o termo, com os livros que eu li. Então, eu acho que isso é bem importante porque existem sim várias noções de fotografia fine art. E o próprio termo fine art, ele já causa confusão porque o fine art também é utilizado para impressão. A impressão fine art é aquela impressão em papel algodão, com pH neutro, que vai ser uma impressão museológica, uma impressão que vai durar até 250 anos, porque todas essas características, o fato também de ser impresso em tinta mineral, faz com que ela seja muito mais durável. A qualidade da imagem é realmente muito impressionante. Eu imprimo as minhas fotos em papel fine art, mas qualquer estilo de fotografia eu posso imprimir no papel fine art. O papel fine art, então, seria um suporte dessa fotografia. Também é importante para quem gosta e para quem tem interesse nesse estilo de suporte, a figura do impressor. O impressor é aquela pessoa que vai sentar do teu lado, que vai ver qual é o melhor papel, qual a melhor gramatura, a melhor textura, a melhor gama para trabalhar. E isso é bem importante para o resultado final. Mas é muito diferente da fotografia fine art. A fotografia fine art seria o estilo de fotografia. Basicamente, assim, para conseguir explicar para vocês melhor, seria aquele conceito onde eu vou buscar os interesses do autor, onde a intenção da imagem vai passar pelas questões e interesses do autor. Por exemplo, se eu vou fazer uma imagem onde alguém me contrata, por mais que eu dê o meu olhar fotográfico, e a gente sempre vai dar o nosso olhar fotográfico quando fotografa, as minhas intenções na imagem vão passar pelos interesses da pessoa que está me contratando. Se eu fotografar uma pessoa que não gosta do perfil, por mais que para mim esteja mais interessante fotografá-la de perfil, eu não posso fazer isso porque não faz parte do que ela acha interessante. Se uma noiva me contrata para fotografar o casamento dela, por mais que eu dê o meu olhar fotográfico, eu não posso esquecer da foto do beijo da noiva. Ou se um jornal me contrata, eu não posso esquecer dos interesses daquele jornal com aquela questão que ele quer fotografar. Então é muito importante entender que quando alguém me contrata, a intenção de imagem passa pelos interesses dessa pessoa. A fotografia fine art, esses interesses passam pelas questões do próprio autor. A gente já vai ver um pouquinho as diferentes motivações para a construção dessa imagem. Mas eu acho que a principal diferença e o principal caminho onde a fotografia fine art se desloca é bem por aí. É um olhar para si, é um olhar para a sua própria expressividade. O que eu quero expressar e daí como eu vou fazer. Bem, uma das maiores polêmicas em relação ao termo fine art é porque muitos fotógrafos atribuem o termo apenas à impressão. Mas eu acho que a fotografia fine art, assim como a fotografia conceitual, assim como a fotografia autoral, assim como a fotografia artística, elas estão num grande grupo que eu chamo de fotografia como forma de expressão. Cada uma ali vai ter uma nuance que vai priorizar, mas eu acho que em grande escala todas estão nesse mesmo lugar, que é a fotografia como forma de expressão. e que isso tenha muito a ver com a expressividade do autor, não do termo em si e nem da categoria ou qualquer outra coisa parecida. Muita gente me pergunta qual é a diferença entre fotografia fine art e fotografia artística. Eu acho que na prática existe uma diferença um pouco mais pontual, sim. Eu já tive experiência tanto com a fotografia artística, que tem um cunho um pouco mais acadêmico, quanto a fotografia fine art que vai ter um pouco mais da parte visual. E eu acho que a diferença está justamente na pesquisa, justamente no embasamento teórico. Me parece que a fotografia fine art vai priorizar muito mais as questões visuais, por mais que sim passe pelas questões do autor, por mais que sim passe por um planejamento de imagem, que vai priorizar as inquietações do artista e o que ele vai querer expressar. Ainda assim me parece ser algo bem plástico. E a fotografia artística me parece que precisa de mais tempo de construção, às vezes dois, três anos para uma imagem, para um projeto. E me parece que é uma coisa que acontece junto com a pesquisa. A pesquisa te promove reflexões, onde tu vai construir essa parte visual, que te promove outras reflexões. O fazer nos promove reflexões e isso vai contribuir com a pesquisa e as coisas vão crescendo um pouco juntas. Então, me parece que na prática, conforme as minhas experiências, há uma diferença bem pontual. Mas, de novo, a gente vai depender sempre da experiência de cada um com o termo e também aonde que ele está sendo trabalhado. Aqui no Brasil, se eu pegar fotojornalismo, vai ser muito diferente do fotojornalismo da França, porque as questões e o contexto são completamente diferentes. Então, isso é bem importante de deixar claro aqui, para que não pareça que tudo que é falado aqui ou em qualquer outro lugar é absoluto, porque não é. Um livro que é bem legal de indicar para vocês, que é o História da Arte do Gombrich, já começa falando sobre isso, onde ele fala que não existe arte, existe o artista. E eu acredito muito nesse termo, porque eu acho que sempre depende de quem fala. Bom, dito isso, eu acho que é importante também a gente considerar uma coisa que eu só fui perceber depois de muito tempo fotografando é que existe uma coisa chamada perfil fotográfico. O que é esse perfil fotográfico? São características tuas pessoais que vão ser consideradas no lugar que tu vai ocupar na fotografia. Então, é bem importante que também tu olhe para ti e veja quais são as características que têm mais a ver contigo. Por exemplo, o perfil de um fotógrafo criminal não é o mesmo perfil do fotógrafo newborn. E ambas são fotografias. Então, eu acho que é importante também ver que tipo de pessoa tu é. Mais introspectivo, mais extrovertido, mais comunicativo. Tu gosta de imagens que têm pessoas ou que não têm pessoas. Tu prefere dirigir ou tu prefere fotografar aquilo que já está acontecendo. Isso ajuda a orientar o espaço que tu vai ocupar na fotografia e que também não vai te deixar frustrado depois. Porque o que me parece é que se a gente vai procurando ocupar lugares que já existem, a gente sempre acaba tendo que se podar e se diminuir para caber naquele espaço que às vezes não é o nosso. Então, eu gosto muito de imaginar os fotógrafos como pessoas com facão, assim, que vão cortando e trilhando o seu próprio caminho porque não tem caminho pronto. Mas é importante a gente olhar para si para ver as nossas características e ver para que caminho a gente vai trilhar e quais matas a gente vai se adentrar. Eu selecionei aqui algumas categorias que eu consegui enxergar serem recorrentes na fotografia fine art, porém, não são categorias fechadas, não são absolutas, não são gavetinhas. São apenas lugares que eu consegui identificar que são recorrentes e que daqui a pouco podem ajudar vocês a se enxergarem dentro de alguma dessas ou daqui a pouco misturando essas ou daqui a pouco misturando outra coisa com alguma dessas. Então, eu acho que é importante didaticamente eu passar essas categorias para vocês. A primeira categoria é a categoria de retrato. O retrato na fotografia fine art é um pouco diferente do que o retrato nas outras áreas da fotografia. Aqui, a gente não vai se preocupar tanto com as questões de quem está sendo fotografado. Eu gosto de chamar essas pessoas de intérpretes porque daí fica bem clara a minha intenção com elas. Elas estão interpretando algo que vem de mim. Estão interpretando o meu roteiro, a minha imagem, a minha proposta, a minha intenção. Então, aqui, o importante é que essa pessoa que tu escolha como intérprete ela seja coerente com o roteiro que tu quer trabalhar. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar uma foto sobre ansiedade e eu chamar uma intérprete que nunca sofreu de ansiedade ela pode me dar uma interpretação muito rasa sobre o que é ansiedade. Então, é importante que essa escolha seja coerente com o que vocês querem trabalhar. Não precisa ser uma atriz, não precisa ser só pessoas, assim, que tenham uma expressividade mais aflorada, mas o mais importante aqui é que ela tenha a ver com aquilo que vocês querem trabalhar. Por exemplo, gente, essa foto que se chama Pluma, ela foi feita aqui no meu ateliê e a ideia dessa foto é conseguir misturar algo que prendia essa intérprete com algo que deixasse algo mais fluido. Então, eu engessei ela toda e a gente fez uma brincadeira com um talco. Era um momento de vida que ela estava passando. Ela sentia que ela buscava questões leves em questões pesadas na vida dela. A gente conversou muito sobre isso. E isso faz toda a diferença, porque ela se identifica com aquilo que eu quero trabalhar e, por isso, acaba me dando uma interpretação muito mais profunda. A segunda categoria que eu venho trazer para vocês é o autorretrato. E o autorretrato aqui também tem uma conotação muito diferente. Não tem nada a ver com selfie, não tem nada a ver com eu fotografar mostrando o que está atrás de mim, aonde eu estou, não tem nada a ver com isso. É que, às vezes, o que a gente vai trabalhar é tão profundo e tão íntimo que é muito difícil a gente dar isso para outra pessoa trabalhar. Então, nesse caso, a gente acaba incorporando e fazendo autorretratos. É muito comum na fotografia fine art os artistas escolherem o autorretrato, porque, às vezes, eles trabalham questões muito doloridas também. Por exemplo, esse autorretrato se chama censura. E era um momento onde eu me sentia extremamente calada, eu me sentia como se o que eu falasse e o que eu sentisse não tivesse importância, ecoasse, assim. Então, essa foi uma imagem que eu precisei me autorrepresentar. Não que as outras não sejam autorrepresentações, eu acho que sempre é um pouco um autorretrato, mas eu digo no sentido visual mesmo. E a última categoria que eu trouxe para vocês é a categoria de séries. Às vezes, uma imagem só, e até agora a gente está falando na construção de uma imagem, às vezes, uma imagem só não é o suficiente. Então, a gente faz um conjunto de imagens para construir uma narrativa só. O cuidado que tem que ter nessa categoria é que não é uma exploração de ângulos ou mais coisas que falam a mesma coisa. É importante que cada imagem tenha uma construção narrativa própria e faça parte de um conjunto depois. Por exemplo, esse conjunto que eu trouxe para vocês se chama memória. Esse trabalho eu buscava fazer com que o tempo, conforme o tempo fosse passando, a memória fosse se dissolvendo. Então, a primeira imagem é bem nítida e depois ela vai borrando até o final. Eu precisei dessas quatro imagens para o meu trabalho ficar como eu queria, representar aquilo que eu, de fato, queria fazer. Então, elas falam coisas diferentes, elas até funcionam sozinhas, mas para falar sobre o que eu queria, para conversar com a minha intenção, eu precisava das quatro inteiras. Outra coisa que também é bem importante nessa área da fotografia é a gente entender quais são as nossas motivações. Porque é onde tudo começa, né? E algumas motivações vocês vão se identificar um pouco melhor, outras não tanto. Eu trouxe aqui quatro motivações só para que vocês possam compreender a riqueza de motivações que existe e que, óbvio, a gente mistura elas também, assim como as categorias. Existem outras que eu não estou trabalhando aqui, mas eu estou trazendo para vocês as minhas, porque eu acho mais honesto eu trazer aqui a maneira com que eu construo as minhas imagens e vocês peguem essas características e tragam para o mundo de vocês. A primeira motivação que eu trouxe é a motivação crítica. Eu não sou muito de fazer esse tipo de motivação. A motivação crítica é quando alguma coisa te incomoda e tu precisa falar sobre isso, promover uma reflexão ou algo assim. Não é muito a minha motivação, mas eu tive um trabalho há pouco tempo atrás que eu considero tendo essa motivação por isso que eu trouxe para vocês. O trabalho se chama O Invisível e a ideia desse trabalho é que a gente veste panos metafóricos e esses panos, da mesma maneira que nos protegem, eles nos sufocam, mas eles nos impedem de nos expor. Isso é algo que eu enxergo muito com os meus alunos e muito com os artistas também, que estão sempre com alguma coisa, é um anteparo que faz com que não se exponha totalmente, expõe só o que se sente confortável para expor. E isso, claro, é algo que nos protege, mas ao mesmo tempo nos sufoca. Então, esse trabalho inteiro, a ideia dele é que a pessoa só existisse dentro desse pano. Então, as partes que estão fora do pano é como se não existisse. Então, considero sim uma crítica e também um convite para vocês e para quem olhar o trabalho a se expor em mais. Segundo a motivação que eu vou trabalhar, que é uma das que eu mais trabalho, é a motivação emocional. Então, aqui é bem isso. São sensações que estão fortes em ti, aquilo que está mais agudo, as coisas que tu está sentindo que estão mais vibrantes em ti e que tu sente essa necessidade de colocar para fora. Esse trabalho que eu trouxe para vocês se chama 200 dias para dentro. Ele é todo de autorretratos, são 50 autorretratos. e aqui fala sobre um momento e daí também é uma motivação de experiência muito complicado que eu vivi, onde eu tive que passar por uma distância forçada, agressiva e que fez eu me sentir muito mal. Eu entrei em depressão, fiquei muito mal e eu trabalhei isso com as fotos. Então, cada dia, como eu estava me sentindo, eu transformava isso em imagem. Eu precisei dessas imagens para lidar com essas sensações e sentimentos que vinham se tecendo em mim também. A terceira motivação é a motivação psicológica. Eu acabo trabalhando muito essa motivação nos meus trabalhos porque eu sofro de ansiedade. Então, eu acabo utilizando as sensações e as coisas que vêm dessas questões de ansiedade nas imagens. Por exemplo, nas minhas imagens tem muitas questões sobre sufoco, peito ardendo e sensações que vêm dessa condição emocional psicológica. E é óbvio que as motivações elas acabam se cruzando e se mesclando, né? Eu considero emocional psicológico, não considero nem totalmente psicológica. E a última motivação que eu trouxe para vocês é a motivação de experiência, que conversa com todas as outras, mas aqui a ideia é tu pegar alguma coisa que tu tenha vivido, que tenha sido importante para ti, relevante, tenha te causado algum tipo de deslocamento e representar na imagem. Pode ser ou uma memória, alguma coisa que tu já viveu e foi forte, ou alguma coisa que tu já está, que tu está vivendo e que ainda está bem vibrante em ti. A imagem que eu trouxe para vocês chama Resistência. E essa foto, na verdade, que é uma série, ela foi feita a partir de um momento que eu estava vivendo, onde eu me sentia o tempo inteiro buscando coisas com muita vontade, com muita força e sempre alguma coisa me puxando para baixo. E isso fazia com que eu fosse lá de novo, continuasse lutando, aquela coisa continuasse me puxando para baixo. Então a ideia era bem essa, assim, se vocês anotarem a imagem ela está pulando com muita força para cima e tem uma corda que a puxa para baixo. Inclusive, essa série, são 30 imagens com todo esse processo de pular, de puxar para baixo, de cair, de pular de novo. E essas 30 imagens é o que dá o significado para a obra em si. Já tive uma pessoa, por exemplo, que viu essa imagem e que falou é muito bonita, mas por que tu não tira a corda no Photoshop? Porque é a corda que dá o significado para a foto, porque é isso que está puxando para baixo. Não são só questões visuais que estão sendo consideradas nessas imagens, e sim questões conceituais, questões que vão significar o que a gente chama de poética exatamente isso, é o que vai significar a foto. Definida a motivação, eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre inspiração. Eu sou daquele tipo de fotógrafo que acredita que inspiração não é algo que tu nasce com, é algo que tu estimula. Então essa eu acho que é a melhor dica que eu posso dar para vocês enquanto inspiração. se vocês identificam que se sentem inspirados lendo o livro, leiam. Se vocês sentem que é indo no teatro, vendo um filme, vão. Se vocês sentem que é viajar, fazer alguma coisa diferente do que vocês têm feito, façam. Porque esse lugar é que vai dar conteúdo para que vocês depois criem as imagens. Isso é a base, essa é a matéria-prima das fotos de vocês, é justamente as vivências de vocês. se ficar sentado no quarto olhando para a parede, vocês não vão ter matéria-prima para poder botar para fora, para poder criar, para poder sentir, viver e colocar isso em imagem. Falando um pouquinho sobre o processo criativo, eu gosto muito das três fases do processo criativo em arte. Eu acho que ajuda muito a construção da fotografia artística e em várias outras áreas da fotografia também. São as seguintes três fases. Primeira, liberdade. O que é liberdade? É tu conseguir te libertar do senso comum. Tu conseguir te libertar da opinião do outro. Tu conseguir sair daquele cíclico que é aquilo que todo mundo já vem fazendo. Isso é bem importante para começar. Segunda fase, é o experimento. Nem sempre a primeira ideia que te vem na cabeça vai ser a mais adequada para te trabalhar aquilo. Então, experimentar a ideia de diversas maneiras é muito importante para o amadurecimento do trabalho. E a terceira é a errabilidade. Eu acho essa uma das mais importantes. A gente vive num contexto onde o erro é considerado ruim, é condenável. Aqui, num processo criativo em arte, o erro é importante. Ele é um degrau completamente necessário para tu chegar no outro degrau. Porque no momento que a gente erra e a gente aprende com aquilo, a gente amadurece o trabalho. A gente amadurece como artista e também amadurece o trabalho que a gente está promovendo. E eu quero dar um exemplo para vocês. Muitas das minhas fotos elas acabam vindo depois de um erro ou de dois erros ou de três erros, mas eu quero dar um exemplo específico para vocês para que fique mais claro vocês entenderem a importância do erro para o processo criativo em arte e em fotografia em geral. Deixa eu explicar um pouquinho então as minhas intenções com a imagem para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Como eu já tinha dito para vocês, eu trabalho muito com ansiedade. Teve um tempo onde eu aprendi um exercício de respiração e esse exercício fez com que eu me aliviasse essa ansiedade. O que eu senti foi bem um alívio assim. E me deu muita vontade de trabalhar isso em imagem, já que eu já tinha muitas outras imagens onde eu trabalhava a sensação da ansiedade em si. Então, beleza. Já sabia o que eu queria fazer. Eu decidi que eu faria com uma intérprete, então eu faria um retrato. E eu trabalho muito com fumaça. é um elemento que eu uso bastante das minhas fotos. Então, a minha ideia era trabalhar com fumaça e daí eu trabalhei com talco como se estivesse saindo uma fumaça do peito e se dissolvendo e era bem essa sensação que eu queria. Então, eu já tinha esse planejamento preparado. Só que bem na hora que eu queria fazer essa imagem, que eu já estava pensando nessa imagem, surgiu a oportunidade de fotografar num espaço público aqui de Porto Alegre, que é onde eu moro. Esse espaço é um espaço que normalmente não deixa um fotógrafo entrarem e fotografarem e surgiu essa oportunidade e pensei, bom, vou fazer essa foto lá. Só que eu tinha um espaço de tempo muito curto para fazer essa foto e era um espaço público. E eu estava jogando talco no espaço público inteiro e estava com um pouco de medo de ser presa. Então, eu fiz muito rápido essa foto e deixei para trás decisões que eram importantes para a construção dessa foto. E o que aconteceu? Quando eu olhei para a foto, eu não me enxerguei. Eu não vi o que eu estava sentindo ali e é realmente muito frustrante quando tu faz todo esse planejamento, esse pensamento e tu não consegue te enxergar na foto. Mas aí que está a questão. Se tu para aí, a foto não existe, ela não vira nada. Agora, se tu usa isso para analisar o que deu certo e o que deu errado, o que poderia ser diferente e reconstrói a foto, ela começa a virar alguma coisa e ela se torna um segundo degrau para essa caminhada. E foi um pouco isso que eu fiz. Eu peguei a imagem e eu comecei a identificar aquilo que eu achava que poderia melhorar. Primeira coisa, eu já tenho experiência com fotografia de fumaça, então eu sei que eu preciso de uma luz contra ou lateralizada para deslocar essa fumaça do fundo. Eu tinha essa luz. Ali eu tinha uma luz de fundo que estava vindo e estava destacando a fumaça. Só que nesse lugar eu tinha outras janelas e outras entradas de luz. E isso fazia com que a luz rebatesse em tudo e deixasse a frente da foto muito homogênea. Essa luz homogênea fez com que a fumaça praticamente desaparecesse. Outra questão também, como eu estava num espaço público, eu tinha muitas coisas no meu fundo da foto. Eu tinha livros, estantes, e esses elementos se tornaram distrativos de olhar. Então eles acabaram puxando a atenção e enfraquecendo o que eu realmente queria passar, que era esse dissolver de fumaça. mas algumas coisas eu gostei, eu gostei. Da posição da intérprete, do figurino, gostei da ideia da fumaça com o talco. Então eu mantive esses elementos e trouxe a ideia para dentro do meu ateliê, onde eu pude de maneira mais controlada anular o fundo e trabalhar com essa iluminação para que ela de fato se deslocasse. E quando eu olhei a foto, gente, eu de fato enxerguei o que eu estava sentindo. E isso é algo muito poderoso na fotografia. é tu conseguir enxergar aquilo que tu está sentindo, te enxergar numa só imagem. É realmente muito poderoso. E se tem um dos maiores motivos para eu dar aula, para eu escrever livro e para eu compartilhar as coisas que eu sei com vocês, é para que outras pessoas consigam sentir isso que eu sinto quando eu consigo enxergar o que eu estou sentindo naquela imagem, quando o coração dispara, quando a gente fica em êxtase. e isso acontece poucas vezes. Mas se eu conseguir que algum de vocês sinta isso que eu sinto quando eu construo essas imagens, para mim já vale a pena com certeza. Bom, mas mesmo que a gente tenha que refazer várias vezes, mesmo que às vezes não fique exatamente como a gente quer, o começo, eu acho importante frisar, é o planejamento de imagem. Dentro da fotografia Fine Art, é muito comum roteirizar as imagens para que a gente possa resolver, organizar as ideias da melhor maneira possível, para conseguir trabalhar com o sensível, porque senão a gente fica muito preso nas questões técnicas e nas questões que têm que ser resolvidas da imagem. Então, o planejamento de imagem eu acho extremamente importante. Como que ele vai se organizar? Primeira coisa, é a tua intenção. O que eu quero com a imagem? Aqui, tu vai pegar todas as tuas ideias, tu vai pegar a tua motivação e tu vai organizar com uma intenção. que é o que eu quero da imagem. Gente, intenção é diferente de temática. Qual que é a diferença? Por exemplo, se eu pego a temática solidão. Solidão é algo muito amplo. A gente vive solidão de maneiras diferentes. Existem muitas maneiras de experiências e vivências com a solidão. Agora, se eu pego a temática solidão e eu trago para a minha experiência pessoal, eu consigo construir uma intenção que seja coerente com as minhas vivências. Então, isso para mim é uma das coisas mais importantes também. É a gente trazer as questões, as ideias para si, para as suas próprias experiências. Tentar não ser descritivo e sim o mais subjetivo possível. Uma vez que essa intenção está pronta, eu vou conseguir tomar as outras decisões da imagem. Quais são elas? Eu, para mim, eu uso esses quatro itens, mas, enfim, vocês podem utilizar outros itens conforme os interesses de vocês na construção da imagem. Não é receita de bolo, nem nunca vai ser. Eu gosto de colocar iluminação, porque eu acredito muito que a iluminação constrói atmosferas. Então, se eu quero construir uma atmosfera mais sombria e utilizar uma iluminação homogênea ou uma iluminação um pouco mais aberta, acaba que enfraquece a minha narrativa. Então, pensar na iluminação, para mim, é bem importante quando eu vou construir esse planejamento de imagem. depois, uma coisa que eu acho também bem importante de colocar é figurino, elementos e locações. Eu já dei para vocês um exemplo de uma locação que não deu certo. Tanto locação, figurino, quanto elemento, se eu não penso nele, eles podem enfraquecer a minha narrativa. Eu, normalmente, eu tenho dois bloquinhos. Um bloquinho de ideias, onde eu vou colocando o que eu estou sentindo, coisas que eu sonhei, coisas que eu gostaria de trabalhar, alguns desenhos. E outro, um bloquinho de elementos, onde eu vou, justamente anotar locações de lugares que eu passo, como faço para chegar, elementos que eu vi em fotos que eu achei interessante que eu posso trazer para a minha foto. Por exemplo, gente, se vocês não tiverem esse caderninho de locações e de elementos, a gente tende a, quando for planejar a imagem, utilizar só a memória recente. Então, essa memória recente vai nos levar para aquele lugar comum, que é o que todo mundo faz, que é o que mais é visto, é o que mais a gente acaba consumindo também. Se eu tenho esse caderninho, esse bloquinho, enfim, organizadinho, eu consigo ir lá e ver qual que é a locação e os elementos que combinam melhor com essas minhas ideias e eu saio dessa memória recente que vai me levar sempre para esse lugar comum. Então, para mim, dá muito certo ter esses dois bloquinhos. Então, depois da iluminação, eu defino aonde eu vou fazer a foto, qual vai ser o figurino, se vai ter um figurino ou não e quais elementos eu vou usar. E a última coisa que eu coloco são as referências. O que são essas referências? Elas vão me ajudar a ver qual que é as sensações e atmosferas que eu quero construir na minha imagem. Eu gostaria de trazer aqui algumas referências que eu tenho na fotografia fine art também para poder inspirar vocês. Então, a primeira referência que eu trouxe é a Brooke Shaden. A Brooke Shaden, ela tem um papel bem importante na minha vida porque ela aconteceu depois de um período de uma crise. Isso eu acho que é bem legal de falar. As crises são muito comuns. As crises na fotografia, na vida em geral. Agora, o que tu faz com elas é que vai fazer a diferença. Eu, durante 5, 6 anos, eu ocupei um lugar da fotografia que não era o meu. Que eu não me sentia confortável, mas que eu não conhecia outros. Quando eu resolvi buscar o que outros fotógrafos estavam fazendo ao redor do mundo, eu me deparei com a Brooke Shaden. E a Brooke Shaden se auto-intitula fotógrafa fine art. Isso eu acho que é bem legal, gente, porque os fotógrafos fine art normalmente se enxergam dessa maneira. Eles se auto-intitulam fotógrafos fine art. Eu acho que isso é bem legal ter essa identificação do seu próprio trabalho. Eu acho que isso também é bem interessante de vocês se questionarem também como você se enxerga. E quando eu conheci a Brooke Shaden, eu pensei, nossa, dá para fazer isso? Foi muito interessante porque quando eu comecei a pesquisar a história dela, ela é formada em cinema, eu comecei a ver que todas essas narrativas que ela constrói nas imagens dela vêm da experiência pessoal dela, dos interesses dela. Isso tem tudo a ver com o perfil fotográfico, como a gente já falou. E a Brooke Shaden, ela vai ter algumas características bem interessantes. Além do que eu já disse de construir a narrativa, ela sempre vai ter um personagem, sempre vai ser uma história cada foto dela. e ela tem uma identidade visual bem marcada, as fotos dela são sempre quadradas, os tons das fotos dela são sempre complementares, sempre o azul e o amarelo. Isso é bem legal porque a imagem acaba ficando muito como um quadro e isso é algo que ela busca nas construções dela. Também as fotos são bem texturizadas. Para quem é bom do inglês, ela tem um blog chamado PromotingPassion.com. Eu acho que é legal de vocês irem porque além dos vídeos que ela acaba colocando lá, ensinando a editar e aprendi muito com ela a editar, ela também disponibiliza algumas texturas gratuitas e também mostra como que é o processo criativo das fotos dela. Eu acho que acompanhar o processo criativo dos artistas faz com que a gente aprenda muito como eles funcionam e se questionem também como que a gente funciona. Outra referência que eu trouxe para vocês é a Laura Macabresco. Ela é uma artista polonesa. Eu gosto muito dos artistas daquela região ali da Europa. Eles têm uma coisa que é muito densa, é muito profunda que eu não consigo explicar muito bem como que eles conseguem chegar nesse ponto. A Laura Macabresco a motivação dela vai ser mais psicológica e emocional. Ela sofre muito de depressão. Ela fala sobre isso nas imagens dela e também nos textos dela. E ela vai ter uma linguagem um pouco mais melancólica, às vezes até um pouco macabra. Os tons que ela usa são mais cianos. Dá para ver que a pele parece um pouco mais morta. é bem pesado e um pouco mais sombrio o trabalho dela. Ela não usa tanto o recurso de Photoshop como a Brooke Shaden. Acredito, eu consigo identificar que ela usa muito mais só na tonalização. Ela não inclui nem tira nada da imagem. Mas isso, gente, são só ferramentas. A gente vai trabalhar com a edição aqui, mas eu acho que a edição não pode ser corretiva, ela tem que ser construtiva. Então, no momento que a gente enxerga que a gente pode utilizar a edição para continuar criando e continuar construindo essas atmosferas, a gente começa a ter uma outra noção até da própria fotografia, da própria execução. E a terceira referência que eu trouxe para vocês, para também as pessoas não me dizerem, porque muita gente fala, ai, Dani, mas só dá para trabalhar coisas tristes, pesadas e ruins? Não, gente, a gente vai trabalhar aquilo que está mais agudo na gente, daí vai depender de cada um, né? Mas eu trouxe outra fotógrafa daquelas bandas, uma fotógrafa russa, que é a Katerina Plonikova. A Katerina, ela tem um trabalho bem colorido, bem interessante, também não utiliza muito o Photoshop e ela vai trabalhar a relação da natureza, principalmente da fauna com as pessoas de uma maneira muito íntima. Então, ela pega animais selvagens, urso, coruja, cobra e trabalha junto com o ser humano, mas de uma maneira assim, muito confortável. Não tem Photoshop, os animais são de verdade mesmo, então é bem legal, é bem interessante como ela trabalha essa relação também, então por isso que eu trouxe como referencial para vocês. Depois que vocês fizerem todo esse planejamento, organizarem as ideias, vocês têm que ir lá e fazer. Não adianta nada vocês terem a ideia, vocês escreverem, vocês planejarem e não fazerem. Uma coisa que eu enxergo muito no meu aluno é a auto-sabotagem. E isso acontece por vários motivos, mas é sempre, o que eu sinto assim, é que é sempre um colocar a responsabilidade em algo que não em si. Então, por exemplo, ah, eu não vou fazer hoje porque eu não tenho a câmera adequada, eu não vou fazer hoje porque eu não comprei a lente que eu queria, ou porque eu não achei uma coruja branca de asa verde, sei lá. Sempre parece que tem alguma coisa que impede o fazer. Como a gente já viu antes, o errar é importante, então o fazer também é. é preciso fazer primeiro para depois entender o que tu realmente precisa e coisas que tu não precisa. Muitas vezes, eu coloquei muita responsabilidade em coisas que eu nem precisava na imagem, tanto em equipamento quanto também em locação, figurino, sei lá. A gente acaba colocando em coisas que nem são tão importantes assim. Então, o que eu gostaria muito que vocês fizessem é justamente tirar essas ideias do papel e criassem essa primeira imagem porque é a partir dela que vocês vão continuar errando, que vocês vão continuar se construindo enquanto fotógrafos e enquanto artistas também. E mesmo que tudo esteja planejado, é muito importante a gente também estar aberto para perceber as coisas que acontecem durante o fazer. Por exemplo, gente, quando eu estava fazendo a minha exposição do Invisível, eu planejei essa foto. Mas durante as imagens, quando eu estava indo fazer uma outra foto, que eu só queria assim um tecido ali voando sozinho lá no fim da duna, eu não me dei conta que para a intérprete chegar lá em cima para poder jogar esse pano, ela deixaria vestígios, ela deixaria marcas, pegadas. E quando eu olhei para essas pegadas, gente, eu enxerguei todo o trabalho. Então, não foi uma foto que eu planejei, mas eu consegui ter a percepção de enxergar ela. E para mim, ela é hoje a foto mais importante do trabalho. Bem, depois que a gente vai fazer, criar essa imagem, construir, se identificar, gostou, tá, e agora? O que a gente faz com isso? Muita gente me pergunta como que é o mercado de fotografia artística, de fotografia fina arte, como faz para tu te sustentar, para ter uma renda. É sempre uma questão bem, que preocupa, assim, quem gosta desse tipo de fotografia. Bem, eu já comecei no termo. Eu não gosto de dividir fotografia fina arte, ou fotografia artística, e fotografia comercial. No momento que eu divido isso e boto em dois polos diferentes, parece que eu estou assumindo que a fotografia artística não pode ser comercial. E eu não acredito nisso, eu acho que a fotografia, ela é, sim, comercializável. Como eu trabalho com isso, eu tento fazer com que o mercado não sufoque o meu processo criativo. Então, eu vou criar a minha imagem, independente se ela vai ter venda, saída, enfim, depois que eu crio, depois que eu tenho a imagem pronta, aí eu vou pensar quais são os caminhos que eu posso direcionar a ela. Então, é sempre um direcionamento depois da construção. E existem vários, gente. Eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo alguns sites que podem ajudar vocês, alguns sites digitais, algumas revistas para colocar os trabalhos, algumas galerias online que vocês podem vender. Eu não tenho um lugar só que eu ocupo, e daí vem aquele pensamento do perfil, vocês têm que ver qual é o perfil de fotografia de vocês e quais caminhos que vocês podem dar que tem a ver com o trabalho de vocês. Por exemplo, gente, o meu trabalho é extremamente poético, tá? Um dos caminhos da fotografia artística são os editais de lei de incentivo à cultura. Só que se tu vai pegar esses editais, quem passa nesses editais normalmente tem uma conotação muito mais social, mais questões para a comunidade, normalmente eles buscam esse tipo de trabalho. Se eu botar o meu trabalho que é mais poético, que é mais um compartilhamento do sensível para esse edital, eu não vou passar. E daí eu vou me frustrar, daí eu vou achar que o meu trabalho é ruim, então é só uma questão de direcionar, porque esse mesmo trabalho que não passa no edital passa na galeria. Esse mesmo trabalho que passa na galeria eu consigo vender ele online, então é só uma questão de direcionar. Hoje eu vejo alguns caminhos da fotografia artística que vão além do Brasil. E óbvio, aqui no Brasil a gente enxerga de uma maneira e em outros lugares é enxergado de outras maneiras. Mas o que é importante é se no momento que tu quer te profissionalizar é tu encarar como profissão e te organizar. Agora alguns caminhos que eu acho que são importantes de você saber. Então como eu disse, os editais, tem alguns sites que dizem os editais que estão abertos, os editais tem que ser bem escritos, eles tem que ter normalmente um projeto coeso, não pode ser uma foto solta, então tudo isso também tem que ser pensado. os salões, os salões normalmente são mais imagens que tem uma coesão também de conceito, mas que não precisam ser projetos muito grandes. Tem as revistas, as revistas de arte, as revistas de fotografia também que dá para colocar, tem os concursos. Outro espaço que pode ser ocupado é a gente investir no próprio trabalho. Então tem um site profissional onde tu vai poder vender os teus quadros, os teus prints e qualquer outro material que tu vá produzir. esse material óbvio, ele vai ter que ser um pouco mais plástico e tu vai ter que ir testando o que funciona e que lugares que tu pode colocar para que tenha um retorno e uma resposta. Eu não tenho só uma entrada, eu tenho várias, eu participo de várias galerias virtuais, eu participo de vários salões, eu participo de vários editais também, então não adianta a gente achar que vai colocar fotinho no Facebook, um shake, vai descobrir e vai pagar milhões. Não é assim que funciona, a gente tem que se organizar e muito bem organizado. Uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre isso, uma coisa que eu me dei conta há relativamente pouco tempo, é que a gente não está preparado para ser autônomo. Eu comecei a me dar conta que a gente passa a nossa vida inteira sendo ensinado a funcionar numa dinâmica que não encaixa na dinâmica da autonomia. Por exemplo, quando a gente está no colégio, a gente faz as coisas que o professor manda a gente fazer. A gente acorda às sete da manhã, porque se a gente não for para a aula, a gente roda. Depois, quando a gente cresce e vai ocupar um espaço num trabalho convencional, é a mesma coisa. A gente faz alguma coisa que o chefe manda a gente fazer. A gente chega às sete da manhã, senão a gente vai ser demitido. 90% dos fotógrafos não funcionam nessa dinâmica, porque eles são autônomos. E quando tu tem autonomia, tu não tem ninguém te pedindo para fazer alguma coisa, não tem ninguém te cobrando. Se tu não fizer, simplesmente não é feito. E isso eu noto muito nos meus alunos. Eles acabam não fazendo, porque a gente tem que reaprender a funcionar nessa dinâmica. Eu só estou reaprendendo agora. Na verdade, eu só estou aprendendo agora. Porque agora que eu me dei conta que eu ficava tentando caber naquele lugar que eu fui ensinada a ocupar. E ele não cabe. A dinâmica é muito diferente. Então, se a gente não entender isso e se reorganizar para a coisa funcionar, não tem como tu conseguir ocupar espaços, porque simplesmente tu não vai ter tempo, dedicação e organização para ocupar esses espaços. Bem, eu gostaria de mostrar para vocês o processo criativo, a execução e a edição de uma imagem. Então, antes eu vou explicar um pouquinho sobre a intenção, e todos os desafios de construir essa imagem. A minha motivação sempre é muito emocional. Então, a motivação dessa imagem ela vai ser uma motivação emocional de experiência. Vou explicar um pouquinho para vocês. Eu passo por um momento da minha vida onde eu sinto que aquilo que eu construí, aquela raiz que acabou crescendo, ela está me puxando, me impedindo de voar. Mais ou menos isso. é uma coisa do tipo de se sentir não conseguindo ocupar outros lugares pelos lugares que tu já ocupa. Então, mais ou menos era isso. Eu queria construir, então, partindo dessa motivação e dessa intenção de imagem. A primeira vez que eu fiz essa imagem foi durante um congresso. O que eu fiz? Eu bordei uma raiz no vestido da intérprete e peguei uma pomba e a ideia era como se a pomba fosse, voasse e ela não pudesse ir porque ela estava presa justamente por essas raízes. A ideia até que é boa, só que ficou muito descritivo. Quando eu olhei aquela imagem, eu não me enxerguei. Óbvio, quando a gente não se enxerga numa imagem que a gente planeja tanto, então, ali eu planejei iluminação, planejei figurino, planejei elemento, fiquei bordando as raízes durante horas. É frustrante, né? Mas eu sabia que não era bem aquilo ali porque o que eu sentia era muito mais profundo do que o que eu conseguia enxergar naquela imagem. Mas eu deixei isso de lado um pouco, enfim. Aí eu fiz de novo essa imagem. Então, eu tentei trabalhar com outros elementos. Foi um outro congresso que eu fiz. Então, era uma intérprete que eu peguei uma saia bem esvoaçante e a ideia era como se o vento todo passasse por um lado e uma pessoa segurasse a perna dela e ela não pudesse ir junto com esse vento. Então, ele ficou bem mais subjetivo, ficou melhor do que a primeira, mas ainda não tinha a profundidade que eu precisava construir na imagem. Deixei de lado de novo, refleti bastante sobre o que eu queria, o que eu estava sentindo. Eu acho que a melhor maneira de tu pensar o que fazer na imagem é pensar o que tu está sentindo, porque é a partir dali que tu vai criar. E daí, eu fiz essa terceira imagem para esse curso especialmente e finalmente eu consegui. Eu decidi, então, fazer a imagem aqui no meu ateliê, onde eu tivesse um fundo mais escuro, um pouco mais neutro, uma iluminação um pouco mais escultórica, mais volumétrica e eu escolhi usar menos elementos. Como que foi que partiu a ideia para o elemento que eu utilizei? Foi dormindo. Eu durmo num travesseiro que ele é de plumas e, quando eu pensei nisso, eu pensei, gente, vai ser muito bonito eu trabalhar com o elemento das plumas do travesseiro que eu sonho sobre isso todos os dias. Então, é justamente muito mais significativo do que o que está visualmente na imagem. É significativo a construção também. Então, o que eu fiz? Eu chamei uma intérprete, fiz um retrato daí, essa intérprete já está acostumada a trabalhar comigo, então a gente conversou muito sobre esse momento que eu estava vivendo, ela também se sentia em algumas questões na vida dela e foi muito bonito, gente, porque foi super simples, acabou que ficaram três imagens, ficou uma série. A gente cobriu ela toda de plumas e eu pedi para ela saltar. Só que o peso da pluma é muito menor do que o dela. Então, quando ela saltou e aquelas plumas voaram, elas continuaram no ar por um tempo e a sensação que dá é que ela está embaixo d'água, que ela está submersa. Então, quando eu olhei a foto, gente, eu não estou brincando, realmente eu chorei muito porque eu finalmente consegui enxergar aquilo que eu estava sentindo. Eu fotografei tudo com os braços arrepiados e é bem aquela sensação de se enxergar na foto. E não fui só eu, depois ela também olhou e também se sentiu, sabe? Só o fato de tu sentir, de te deslocar de alguma maneira já faz com que a foto ela exista. Isso também é bem legal, gente. Quando a pessoa, quando o espectador se comunica e se relaciona com a foto de vocês, faz com que a foto seja infinita. Ela vai estar sempre viva porque a pessoa vai sempre se relacionar de uma maneira diferente e sempre vai buscar conexões e relações a partir da sua própria experiência. Agora eu vou mostrar para vocês, então, como foi feita a foto e depois a gente vai para a parte da edição. e depois a gente vai e depois a gente vai e depois a gente vai bom pessoal, então agora a gente vai para a parte da edição e eu considero essa parte muito importante porque ela faz parte do processo criativo, né? Ela é uma ferramenta de criação. Então, eu normalmente uso o software do Photoshop. Eu até pretendo fazer um curso sobre Photoshop, sobre as coisas que eu acho importante, enfim, que eu mais uso. Esse aqui já seria legal vocês já terem um conhecimento para entenderem um pouquinho melhor do que eu vou fazer aqui. Mas, basicamente, o Photoshop, ele funciona por camadas, o que é muito bom porque tu consegue trabalhar individualmente cada coisa que tu for colocar, cada ferramenta que tu for utilizar e isso é muito útil para trabalhar. O Lightroom, por exemplo, ele é mais voltado para um grupo de imagens, né? Editar aquele grupo inteiro de imagens. O Photoshop, ele é mais voltado para tu editar uma imagem só e ver tudo o que ela precisa. Eu abri aqui, então, a foto que eu escolhi do ensaio e a primeira coisa que eu faço, gente, eu olho para a foto e eu vejo se eu preciso fazer algum tipo de corte ou então algum tipo de limpeza na foto. Às vezes acontece, por exemplo, aqui a gente tem essa tomadinha que dá para tirar, então, coisinhas que dá para limpar a foto. Eu sempre faço essa primeira análise inicialmente. Então, aqui a gente vai cortar ela porque eu escolhi um corte quadrado, né? Então, a ferramentinha aqui na lateral da esquerda, a gente vai ter aqui a quinta ferramentinha e a ferramenta de corte. Eu aqui botei para personalizar aqui na barra superior vocês têm as informações desta ferramenta de corte. Então, aqui eu vou botar quarenta por quarenta. e vou arrumar de modo que ela fique um pouco mais centralizada. Aqui está bem. Enterzinho, ela vai cortar. Perfeito, gente. Então, aqui aqui ficou umas sobras, né? E aqui também a parte da tomadinha. Então, como que eu tiro? Existem várias maneiras de fazer coisas no Photoshop, gente. Não existe a maneira mais certa, mais errada. Existe aquela que vocês se identificam melhor. Eu gosto muito de utilizar a ferramenta de seleção e depois preencher essa seleção. Então, como que eu faço? Essa segunda ferramentinha aqui nas ferramentas da lateral esquerda, eu vou selecionar o que eu gostaria de tirar. Essa ferramenta, ela funciona da seguinte maneira. ela vai ler o que tem em volta dessa parte que eu selecionei e vai fazer um degradê respeitando essa parte. Então, é importante que tenha uma área bem grande para que ela possa entender e copiar. Então, se eu, por exemplo, quiser tirar a mão dela, eu não vou conseguir. Aqui fica tranquilo porque fica bem claro para o computador entender. Eu vou apertar com o botãozinho direito. O meu aqui tem inglês, eu vou apertar o fio ou preencher no português. O importante dessa ferramenta é que aqui esteja sensível ao conteúdo. Pode deixar em 100%, apertou o OK. O computador, então, vai ler em volta e vai preencher. Ctrl D para eu deselecionar e olha lá, esse aqui ficou perfeito. Às vezes, não fica, gente. É uma máquina, nem sempre vai ler exatamente como tu quer. Vou fazer o mesmo método aqui. Poderia fazer de diversas formas porque está bem fácil para o computador entender. Tem aqui bastante tons escuros em volta, então, não tem nenhuma outra informação que vai confundir o computador. Então, vai ser bem fácil. Essa ferramenta é muito legal de usar para limpar a foto. Aquilo que, de repente, tu não conseguiu fazer na parte da execução. Eu não consegui fazer porque o meu ateliê só vai até aqui e pronto. aqui ele acabou repetindo uma partezinha. Eu vou só fazer para não ficar igual porque não é muito bom duplicar assim. Perfeito. Então, aqui eu tenho a minha imagem já pronta com a parte de corte, com a parte de limpeza. Agora, gente, para mim, o que é muito importante é tonalizar. Eu utilizo várias camadas de cor. É o que eu mais trabalho na minha foto. Então, considerando que a gente vai trabalhar com camadas, eu vou começar primeiro com as camadas de cor. Eu utilizo bastante aqui essas ferramentas de ajustes, mas a gente não vai usar muito nessa edição aqui. Eu faço muito essa edição de cor. Essa já é uma edição que eu já estou bastante acostumada a fazer. Claro, já pensando que eu gosto de tons mais terrosos, eu gosto de também um pouco mais de uma sensação mais lúdica. Então, eu já vou me conhecendo, fica mais fácil daí na parte da edição. Então, a gente vai adicionar uma camada de cor, tá, gente? Aqui no menu superior, eu vou ter camada ou layer, new fill layer ou camada, nova camada de cor sólida. Tá? Cliquei na cor sólida, ele vai botar uma camada de cor por cima. Eu sempre gosto de botar 50% aqui só pra ver mais ou menos como a camada vai interagir com o fundo. Porque se eu botar 100%, ela vai ficar totalmente da cor que eu escolher. Então, eu vou botar um ok. Primeiro que eu vou escolher vai ser um marrom alaranjado. Por aqui, tá bom. Ok. Bom, gente, todo o segredo agora tá nessas duas opções aqui. A primeira aqui, ó, é a opacidade. Eu quase nunca uso opacidade no 100%. Eu sempre vou arrumando conforme eu quero a intensidade. Porque vocês têm que perceber também, gente, que dependendo da foto, vão ter tonalidades diferentes e eu vou trabalhar com esses tons combinando com os tons que já existem na foto. então essa edição não serve pra todas as fotos. Então, aqui, ó, eu vou botar eu gosto muito de contraste. Essa opção aqui, gente, que tá aqui normal, é o que a gente chama de blend options ou modos de mesclagem. Que é a maneira com que essa camada vai se mesclar com essa que é a foto. Então, aqui existem várias, é bem legal de vocês testarem. Eu uso muito soft light ou luz indireta justamente porque ele me dá contraste. Então, vou botar aqui. Olha lá como ficou bem contrastado. Do lado de cada camada, eu vou ter esse olhinho. Esse olhinho, se eu, enquanto ele tá aparecendo, a camada está ativa. Se eu desativo, aparece a camada de baixo, que é a foto crua. Olha lá, eu consigo ver mais ou menos como tá agindo essa camada na minha foto. Bem, eu achei que ficou um pouquinho forte, eu vou diminuir só um pouquinho a opacidade aqui, vou deixar uns 30 e pouquinhos, uns 30 pouquinhos por cento, vamos lá, beleza. Então, vamos agora pra outra camada. Mesmo processo, camada, nova camada de preenchimento, cor sólida, vou botar aqui uns 50%, ok? eu agora vou escolher um marrom escuro, bem escuro. Ah, pode ser esse aqui. Ok. Então, aqui, gente, eu vou botar nesse a diferença. A diferença, ele vai pegar a cor complementar desse marrom escuro, que vai ser um azul ciano, por aí, e daí vai colocar nos tons escuros. Eu gosto bastante desse efeito, mas também ficou um pouquinho forte, porque eu não sou muito dos tons azuis, eu gosto de trabalhar as cores complementares, então eu gosto de trabalhar o marrom com um pouco de azul, mas eu não sou muito de só o azul. Então, aqui, eu vou tirar um pouquinho a minha opacidade, vou deixar ali pelos 30%, perfeito. Vou botar agora uma outra camada de preenchimento, que eu adoro. Então, vamos lá, nova camada de preenchimento, cor sólida, 50%, e agora eu vou escolher um azul médio, assim, também na mesma proposta, porque eu vou deixar ele amarelado depois. Então, ok, e vou vir aqui no meu blend options, botar diferença, eu gosto muito do efeito desse, só que com 50% ele fica muito forte, então eu vou botar um pouco menos, uns 30%. Olha como ele já dá uma sensação mais onírica, eu gosto bastante dessa camada. Muito bem, e vou botar uma última camadinha de cor sólida, 50%, e vou botar também um marrom escuro, umas mais brucinhas, assim. Perfeito. E aqui eu vou escolher a opção cor, que vai justamente deixar um pouco mais dessaturado, pra ficar um pouco mais sombrio, que eu gosto bastante. Novamente, ficou muito forte, eu vou tirar aqui uns 20, eu acho que já fica bom, vamos ver? perfeito. Agora, gente, eu também gosto de trabalhar um pouquinho as cores nas curvas, então, as curvas, elas ficam no box aqui de ajustes, é a terceira ferramentinha. As curvas vão funcionar da seguinte maneira, eu tenho como mexer a exposição, deixar mais claro, mais escuro, esse aqui é um gráfico, o gráfico da minha foto, aqui eu vou mexer nos tons claros e aqui nos tons escuros, então, ela mexe de uma maneira bem mais dinâmica e conforme os tons da própria foto, então, por isso que eu gosto bastante de usar ela. Eu aqui vou mexer nas cores, no RGB dela. Então, aqui eu vou adicionar um pouquinho de vermelho, vou deixar os tons escuros mais amarelados, bem pouquinho. Esse pontinho que eu fiz aqui é para trancar os tons claros, porque deles não mexem tão bem. E o verde eu vou só tirar um pouquinho, deixar ele um pouquinho mais magenta. Muito bem, vamos ver aqui, perfeito. Eu vou só diminuir um pouquinho a minha opacidade, porque eu não gosto, como eu falei para vocês, de usar sempre na máxima, gosto que só dê um pãozinho. Agora, gente, eu também gosto de usar para tonalizar a cor seletiva. que é eu mexer separadamente com cada cor que tem na foto. Óbvio, aqui, por exemplo, eu não tenho cor verde, então, eu não tenho como mexer na verde. Eu tenho que sempre escolher cores que tem na minha foto. Então, ela fica no mesmo box aqui, onde ficam as curvas, é a penúltima ferramenta. Cor seletiva. Bem, aqui na cor seletiva, eu vou mexer primeiro aqui nos meus tons neutros. O que eu vou fazer com essa foto? Eu vou botar um pouquinho de ciano nos meus tons médios, bem pouquinho assim, só para dar um tonzinho e vou tirar um pouquinho os meus amarelos. Um pouquinho. Aqui. Perfeito. Agora, eu vou vir nos meus tons amarelos, que eu tenho o nome de amarelo o tom de pele. Amarelo e vermelho, eu sempre tom mais de pele, assim, que dá para mexer. Então, no meu amarelo, eu vou deixar ele um pouquinho mais avermelhado e daí eu tiro o ciano. Colocar um pouquinho de magenta e tirar um pouquinho do amarelo do amarelo. E o último que eu vou mexer são os vermelhos, que é mais a pele e um pouquinho do cabelo dela aqui. Então, eu vou botar um pouquinho de ciano, deixar o cabelo dela um pouquinho mais neutralizado. tá bom. Perfeito. E a última coisa que eu vou fazer agora é nas curvas. Então, no box de ajustes, a terceira ferramenta e daí eu vou mexer no RGB, que aí eu vou mexer na exposição da foto. Então, aqui eu vou trancar os tons claros e vou só mexer nos escuros, deixar um pouco mais escuro, porque afinal de contas eu sou um pouco trevosa, né, gente? Às vezes, eu ainda gosto de botar uma texturinha. não é o caso dessa foto, porque essa foto ela já vai ter as plumas, então eu acho que não convém botar textura, porque pode acabar interferindo, né, não vai ficar tão interessante. Então, eu deixaria assim. Então, eu tenho o meu em volta, ele ficou mais escuro, às vezes eu gosto também de deixar ele mais escuro e deixar o meio mais claro. Como o meu ateliê, ele tem só uma entrada de luz aqui, ele já naturalmente já faz essa vinheta, eu não preciso fazer, vocês viram que a foto como tava, eu não precisei mexer na vinheta. Então, eu gosto de deixar essas manchas na parede e tal, eu acho que fica interessante, não mexo muito não. Então, é mais a tonalização. Então, vamos ver como ficou o antes e o depois, sem as camadas de cor e depois como. Pra parte da edição é isso, pessoal, espero que vocês consigam pegar essas ideias, essas camadas de tom e consigam trabalhar também de maneira bem ativa nas fotos de vocês. Eu realmente acho que a tonalização ela constrói uma atmosfera na foto e eu acho que é super importante a gente trabalhar com isso pra ajudar a nossa narrativa. Então, todo o planejamento que nós fizemos até agora, se eu colocar aqui, por exemplo, cores muito alegres, acaba que não fica coerente com a narrativa que eu quero trabalhar e com todo o planejamento de imagem que eu fiz lá desde a parte do planejamento e da execução. Então, essa é uma parte importante que também tem que ser considerada como construtora de atmosfera. Então tá, pessoal, espero muito que tenha colaborado na trajetória de vocês, que tenha feito a diferença. Aqui embaixo eu vou colocar um exercício passo a passo pra vocês fazerem e a gente vai ter aqui também um lugar onde vocês vão conseguir colocar a foto de vocês pra que a gente possa refletir e que eu possa dar esse feedback porque é bem importante justamente pra continuar amadurecendo e continuar trabalhando nessa imagem. Pra quem ainda não conhece, eu vou colocar aqui também meu Instagram, vou colocar o meu Facebook e também o meu canal no YouTube. No canal do YouTube eu vou trabalhar algumas coisas um pouquinho mais pontuais, algumas técnicas que eu faço, um pouquinho da minha pesquisa, algumas reflexões. Eu acho que sempre contribuem muito pra crescimento e sempre é um canal que eu acho legal também esse canal de vocês chegarem até mim e de eu conseguir também trocar. Eu acho que a troca é muito importante pro compartilhamento. É isso então, espero vocês no próximo curso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.